Hoje, rapaziada, eu tô trazendo um vídeo muito mega importante pra vocês que vai mexer na suspensão do seu carro. Por que eu coloquei a suspensão a rosca no meu polo? Será que vale muito a pena você colocar a suspensão a rosca original? O porquê eu optei por essa suspensão, cara? Então, rapaziada, muitos de vocês que tem essa dúvida, se gera multa, eu vou falar algumas coisas que podem acontecer e algumas coisas que vai ser vantagem pra vocês, né rapaziada? Então, fica nesse vídeo, que esse vídeo aqui vai ser muito mega importante pra vocês. Esse aqui é meu polão sedã, coloquei a suspensão a rosca, não deixei ele muito baixo, né? O porquê eu não abaixei muito, rapaziada? Muitos de vocês podem até ver, falar assim, ô louco gás, mas você não abaixou muito, né? Mas o carro, ele não tá tão alto não, rapaziada. Ele tá baixo, é que não dá pra ter muita noção, mas ele tá na altura permitida aí pela lei. Então, hoje eu vou tá falando sobre isso pra vocês, então fica nesse vídeo, que esse vídeo vai ser muito informativo pra vocês, rapaziada. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Como vocês podem ver, o meu carro, o meu polo sedã 2008 tá aqui atrás. E, enfim, coloquei a suspensão a rosca nele, rapaziada. Por que eu optei por colocar a suspensão a rosca no meu carro? Será que dá multa? Será que vale a pena em questão financeiramente? Rapaziada, eu falo pra vocês que existem várias possibilidades que podem estar acontecendo, mas também tem as suas vantagens, né? Uma das vantagens, rapaziada, uma das vantagens é você colocar a suspensão a rosca e não baixar ele muito. Deixar ele numa altura top, rapaziada. Uma altura que ele não seja tão baixo e não seja tão alto. Como vocês podem estar vendo aqui, na minha parte de trás, ele tem uma certa distância aí do paralama, né? Ele tem dois dedos aqui, ó, que dá certinho pra encaixar, né? Pra dentro, você pode ver que não tá engolindo roda, não tá engolindo nada. E em questão de altura, ele dá quase meu suporte aqui embaixo, entendeu? Ele não tá tão baixo, não tá raspando. Eu optei por colocar essa suspensão a rosca. Ela tem um valor benefício muito bom. Aqui na frente aqui também, tá... Aqui na frente tá um dedo, rapaziada. Tá um dedo do paralama, mas ele continua na altura aí, ideal pra tá andando no dia a dia. Ele não pega nos lugares. Tem lugarzinho que pega sim. Tem quebra-mola, algumas valetas muito fundas, que chega a pegar o escapamento só na parte de trás. Mas parte de assoalho, parte de frente, não pega, já é mais tranquilo. Mas em decaídas muito fundas, que aí até carro original pega, né rapaziada? Aqui do outro lado, aqui ó, como vocês podem ver, tá da mesma altura do lado de lá. Claro, tem que colocar na mesma altura. E o porquê eu optei por essa suspensão? Rapaziada, falando no assunto financeiramente, compensa muito você optar por uma suspensão dessa. O porquê será que vale muito a pena você tá investindo numa suspensão à rosca, rapaziada? Preço. Eu paguei nessa suspensão aqui, eu paguei mil reais, rapaziada. E a suspensão é super mega confortável, não bate nada. É como se você tivesse numa suspensão original. Ela não fica batendo, é super mega confortável. O carro tá super incrível, rapaziada. Incrível, ficou incrível esse carro aqui depois que eu coloquei a suspensão. Não bate, ele não tirou o conforto do carro, ficou a mesma coisa. E preço-benefício compensa. Paguei mil reais nessa suspensão aqui à rosca. Se eu fosse colocar uma suspensão original do carro, eu ia gastar de dois e meio a três mil reais aí numa suspensão original. Uma suspensão boa. Então, cara, vocês podem estar vendo aí o preço, como que varia muito. E vamos lá, será que a suspensão à rosca dá multa? Se você passar no comando que essa suspensão aqui dá multa. Rapaziada, eu falo pra vocês assim, que a suspensão à rosca, um certo ponto, tentar legalizar. Se você legalizar essa suspensão, vai ser melhor. Mas também, se você colocar uma suspensão à rosca dessa daqui, e não baixar muito o carro, deixar o carro aí numa altura boa, que passe nos lugares tranquilamente, que não dê a cara de estar muito baixo, você vai passar no comando tranquilamente. Se o carro estiver engolindo pneu, estiver engolindo roda, e estiver muito baixo ali, pegando nos lugares, e dê aquela impressão que o carro está totalmente baixo, né? Rente pneu ou engolindo um pedaço do pneu, ali, automaticamente, o guarda já vai notificar que seu carro aí está com alguma suspensão aí, ele vai querer ver se é suspensão à rosca, se é suspensão fixa, se está legalizado, se é ar, ele vai querer ver. Mas se você andar numa altura dessa daqui, rapaziada, não tem problema nenhum, você pode andar com a suspensão à rosca, que não vai ter problema com blitz. Eu ando com essa suspensão aqui já vai fazer um ano, já passei em algumas blitz, não deu nada, passei super tranquilamente por ela, não fui parado, não averiguaram a qual suspensão que eu estou usando, porque o carro não aparenta estar muito baixo, ele aparenta estar num certo ponto do carro original, não tão baixo e não tão alto. Então, esse daí é um ponto positivo. Então, eu paguei R$1.000 na suspensão, sendo que eu podia estar colocando uma original, que eu ia pagar R$3.000, então, saiu um preço-benefício muito bom. E eu coloquei por preço-benefício também, né, rapaziada? Que é muito bom o preço, e você consegue levantar, andar numa altura boa aí, sem estar raspando nada aí, passar tranquilamente aí num comando. Então, rapaziada, por isso que eu optei, o porquê, que muitos perguntam para mim, o porquê você colocou suspensão à rosca no seu carro. Então, está aí um dos motivos que eu coloquei a suspensão à rosca no meu carro. Então, valeu super mega pena, não me arrependo de nada, porque é uma suspensão muito boa, é uma suspensão top aí para o dia a dia, gosto demais. E é isso, rapaziada. Então, o carro está filé, mano, suspensão à rosca aí, eu não me arrependi. Perde o conforto, muitos vão se perguntar. Ó, Gal, mas perde o conforto a suspensão à rosca? Não, rapaziada, continua o mesmo conforto. E se você for ver, o meu carro ficou muito mais confortável com essa suspensão aqui. Porque quando eu pego avenida, quando eu pego retas, tipo rodovias, parece que eu estou flutuando, rapaziada. Sabe quando você parece que está flutuando? De tão macia que fica a suspensão no carro, mano. Suspensão à rosca, ela não é ruim, é uma suspensão aí que vale muito mega pena você estar colocando. Quando eu comprei a minha, eu peguei um preço promocional. Então, de mil e pouco, saiu por milão. Era preço aí imperdível no dia. Consegui pegar e coloquei e ficou sensacional, rapaziada. Então, por isso que eu falo para vocês que vale muito a pena você estar colocando aí suspensão à rosca. Ó, se você for ver daqui, meu carro não aparenta estar tão baixo. Ele aparenta estar numa altura muito boa aí para o dia a dia, né? Então, eu estou gostando muito. Gosto muito desse jeito que está meu carro, cara. Gostei muito e vou andar assim. Vai ficar assim por um tempo. E é isso, rapaziada. Então, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo aí, né? E é isso, cara. É um gosto, né? Gostei muito. Ficou muito top. Estou gostando demais. Cada detalhe. Vamos mostrar aqui por dentro para vocês verem o painel também como está desse carro aqui. Não sei se vocês notificaram. Para muitos que estão chegando nesse vídeo aqui e não acompanham a gente. Rapaziada, eu fiz o projeto desse painel aqui. Saiu tudo no canal. Então, vale muito a pena você estar conferindo aí no canal aí, beleza? Passo a passo de como que eu fiz tudo que eu fiz nesse painel aqui que ficou desse jeito. Ficou incrível. Falta finalizar. Falta passar o verniz fosco, né? Que eu vou estar fazendo ainda essa invernização aí. E falta fazer essa parte aqui também. Essa parte central aqui do meio. Que vai estar sendo feita, mas eu tenho que comprar mais spray, cara. Porque por enquanto acabou o dinheiro. não teve o que fazer. Por enquanto a gente está sem money. Mas Deus vai abençoar e a gente vai continuar correndo atrás aí e vai realizar esse projeto aí no carro. Finalização top. Quero fazer os bancos caramelo também desse carro aqui. Se Deus quiser vai dar tudo certo. E é isso, rapaziada. É sonhando, correndo atrás e buscando tudo honestamente sem pisar, sem passar a perna em ninguém, sem puxar o tapete de ninguém. A gente vai crescendo por degrau em degrau. É assim que é a vida. Não passe a perna em ninguém. Corra atrás dos seus sonhos intensamente e que você vai chegar, rapaziada. Vocês vão chegar, não desistem não. Então, sobre a suspensão a rosca, rapaziada, vocês podem colocar, mas se você colocar uma suspensão a rosca, você não baixa muito o seu carro. Deixa ele numa altura boa porque aí se você baixar muito comendo pneu, muito rente pneu, você vai mostrar para o guarda que seu carro está com uma suspensão baixa. E aí pode gerar uma multa. Mas se você andar na altura que eu estou andando com o meu, deixando numa altura não tão baixa e não tão alto, você vai passar aí tranquilamente porque seu carro não vai estar abaixo do permitido por lei. Então é isso, rapaziada. Deixando o vídeo com vocês, espero que vocês tenham curtido e entender, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o porquê eu coloquei a suspensão a rosca. Então eu coloquei a suspensão a rosca por custo-benefício porque é muito mais em conta. Você consegue aí colocar a suspensão a rosca e sair muito mais em conta do que você colocar uma suspensão original que não vai durar tanto também, né, mano? Porque você vai colocar uma suspensão original tanto em buraco você acaba passando com tudo, mano. Acaba batendo muito sendo que a suspensão a rosca você coloca deixa na altura que você quer e você consegue andar bem mais tranquilamente e bem mais com cuidado com ela. Então a vida útil dela vai ser bem maior se você for ver analisar alguns detalhes de algumas formas desse tipo. Então eu optei pela suspensão a rosca. Não levei multa, já passei em comando, rapaziada, tranquilamente. meu carro não está tão baixo assim para levar multa. E é isso, rapaziada. Para muitos que tinham curiosidade de saber se vale a pena colocar uma suspensão a rosca sim, rapaziada, vale a pena sim. Preço benefício vai sair bem mais em custo do que uma suspensão original que você vai pagar muito mais caro. Conforto, não perde nada. Aumenta mais o conforto do seu carro. E é isso, rapaziada. Deixa muito like, se inscreva aí no canal. Se você tiver alguma dúvida vocês deixam aí que eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês. E é isso, rapaziada. Obrigado por tudo. Tamo junto. é nóis e rumo a 20 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis e fui, man. E aí 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 E aí